Eu cheguei papai, a rainha dos paredões, ponte da burguesinha, tá com medo? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração não tem juízo, fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você, você merece o título de pior homem do mundo Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, tomando um tiraque, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, tomando um tiraque, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Perdeu papai, agora aguenta Ponte da burguesinha, tá com medo? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração não tem juízo, fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber, quer saber, falmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, tomando um tiraque, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, tomando um tiraque, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Fala em mim que eu sou sucesso Sente essa pegada, vai Vou te dar porquêzinha Tá com medo, é